Epidemia, Pandemia e Endemia A epidemia se caracteriza quando o surto acontece em diversas regiões. A pandemia, em uma escala de gravidade, é o pior dos cenários. Ela acontece quando uma epidemia se espalha por diversas regiões do planeta. A endemia não está relacionada a uma questão quantitativa. Uma doença classificada como endêmica típica de uma região, quando acontece com muita frequência no local.